Você sabe o que é o princípio da não agressão, o famoso PNA? A versão mais simples é, nenhuma violência deve ser empregada contra um não agressor. Esse princípio básico de libertarianismo é um mínimo ético, ou seja, é um valor moral que todos podemos concordar. Vamos dar um passo atrás e entender o que é um mínimo ético. As palavras moral e ética já foram definidas por tantos autores diferentes como coisas diferentes, que hoje só sobrou o sentido geral, de senso comum, de coisa certa de se fazer. Mas eu quero focar aqui na definição de Platão. Na visão dele, um grupo social, uma cultura, possui um conjunto de valores e princípios que as pessoas desse grupo, dessa cultura, acreditam. Embora ele não tenha usado esse termo, isso é o que chamamos de moral hoje. Moral desse grupo, moral dessa cultura. É importante notar que moral é algo subjetivo, relativo. É um conjunto de regras que se aplica a um grupo ou uma cultura. Poderíamos dizer que não comer carne de cachorro é uma regra moral da sociedade brasileira atual. Mas sabemos que há outras culturas que não compartilham essa regra conosco. Da mesma forma, judeus praticantes consideram errado comer carne de porco. Nós não compartilhamos essa regra com eles. Platão fez um questionamento bastante pertinente então. Haveria um conjunto de regras que faria parte da moral de todas as pessoas do mundo? Sabemos que comer carne de cachorro ou de porco não faria parte desse conjunto. Mas será que haveria alguma regra não relativa, algo absoluto? Alguma regra que todos os seres humanos compartilhariam como valor moral? Ele chamou essa busca pela interseção de todas as morais de ética. Ética é a disciplina de estudo da moral, mas mais do que isso, é a busca por esse mínimo conjunto de valores e princípios que todos poderíamos concordar. Ele não afirma sequer que isso existiria. É um questionamento. Existiria esse conjunto comum? Repare que, ao contrário da moral, a ética seria absoluta. Vale para todos os seres humanos. Mas essa definição é explicitamente humana. Parte da avaliação feita por seres humanos acerca de valores e princípios que surgem naturalmente entre seres humanos. Evidentemente que é um conjunto menor que a moral. Espera-se que a ética seja um conjunto pequeno de regras. Em seu livro, A Ética da Liberdade, Murray Hoffbar, baseando-se nessa definição de ética, buscou quais seriam as regras mínimas para uma sociedade libertária viver sem violência. Iniciou o processo justamente imaginando a situação do Robson Crusoe, ou seja, um ser humano isolado numa ilha e, posteriormente, a chegada do sexta-feira, um segundo ser humano. Como somos seres gregários, precisamos interagir. Mas o problema da escassez impõe limitações a isso. Duas pessoas não podem ocupar o mesmo ponto do espaço. É preciso definir, então, a propriedade privada. Para uma explicação mais detalhada de por que a propriedade privada é a única solução libertária ao problema da escassez, veja o vídeo Quem Inventou o Anarcocapitalismo. Propriedade privada implica que você tem o direito de impedir outras pessoas de entrar na sua propriedade e pode expulsar pessoas que estão na sua propriedade. Mas como fazer isso sem usar violência? Dessa reflexão dele, sobre propriedade privada e violência, surgiu o PNA, o princípio da não-agressão, cuja versão mais extensa é Ninguém pode ameaçar ou cometer violência contra o corpo de outra pessoa ou sua propriedade. Violência pode ser empregada apenas contra o agressor que comete essa violência, isto é, apenas na defesa contra a violência agressiva de outras pessoas. A visão de Hofbach, compartilhada por vários outros autores libertários, é que esse seria o mínimo ético de uma sociedade sem Estado. Por que mínimo? Porque qualquer elemento que seja tirado dessa definição vai gerar violência descontrolada. Por que ético? Porque define essas regras a partir da observação e do estudo das culturas e morais humanas. O conceito de propriedade privada é facilmente compreendido por seres humanos, mesmo com meses de idade. O próprio conceito da não-agressão também o é. Mas veja, isso não é uma lei, porque não é algo que um governo ou uma religião ditou para a sua população. É algo que surge da própria consciência ética dos cidadãos de forma espontânea. Também é importante notar que o PNA é um princípio, não é um pacto. Lógico que pessoas vão desobedecer o PNA. Vão haver agressões, infelizmente. É a natureza humana. O fato de haver esse balizador inicial é importante, pois permite que a justiça privada estabeleça um devido processo legal, julgue pessoas e indenize. No vídeo Como Será a Justiça no Ancapistão, falamos um pouco mais sobre isso. O livro A Ética Libertária condensa vários outros conceitos que são essenciais para entendermos e aplicarmos o PNA. O primeiro deles, óbvio, é a questão da propriedade. Segundo a ética libertária, você nasce proprietário do próprio corpo e pode adquirir outras propriedades via negociação com outras pessoas ou com a chamada aquisição primária. Se um bem não é usado por ninguém, você pode passar a usá-lo, aplicar seu trabalho a esse bem, delimitá-lo e defendê-lo. Você se tornou o proprietário daquele bem. O vídeo É Possível Propriedade Privada Sem Estado? Fala um pouco mais sobre como isso é diferente da propriedade privada estatal. Existem alguns outros pontos que são importantes quando falamos sobre o PNA. O primeiro é sobre ameaça e violência. Tanto a ameaça de uso de violência quanto a violência compõem o que o princípio chama de agressão. Um assaltante ameaçar te dar um tiro significa que ele já iniciou a agressão contra você. Você já está autorizado pelo PNA a retornar violência para se defender. Lógico, ameaças não violentas não são agressão e, portanto, não ferem o PNA e não autorizam você a usar violência defensiva. Se alguém ameaçar, por exemplo, contar um segredo seu para outras pessoas, isso é uma ameaça. Mas não é uma ameaça de uso de violência. Portanto, não fere o PNA. Chantagem não fere a ética libertária, como explicamos no vídeo, qual é o limite da liberdade de expressão. A ameaça precisa ser crível, imediata, real. Você precisa acreditar realmente que está sendo ameaçado. Se um torcedor de futebol bêbado, mal conseguindo ficar em pé, grita que vai te matar, isso é uma bravata, não é uma ameaça. Você não está autorizado a usar violência nesse caso. Mas, se um assaltante com uma arma de brinquedo diz que vai te matar, você pode revidar sim. Mesmo que seja impossível ele cumprir a promessa dele, porque não tem como ele te matar com uma arma de brinquedo. Mas a ameaça é crível. Importante notar que o PNA vale em todo lugar, inclusive dentro da sua propriedade. Você não pode criar uma lei na sua propriedade que viole o PNA. Tipo, se pisar no meu gramado, vou fuzilar você. Você apenas tem o direito de expulsar ou impedir a entrada de pessoas na sua propriedade de forma proporcional. O próprio Hofbach ressalta que a proporcionalidade é inerente ao princípio da não agressão. O que é proporcionalidade? Quando o PNA diz que você pode usar violência para revidar a agressão, isso significa que você pode usar o mínimo de violência necessário para fazer cessar aquela agressão. Seja uma ameaça de uso de violência, seja a violência em si. Por exemplo, se dois moleques invadiram sua propriedade para roubar goiaba, você não pode dar um tiro neles. Isso é desproporcional porque há formas menos violentas de retirar eles da sua propriedade. Você pode gritar, você pode dar tiros para o alto, pode até agarrá-los pelo braço e levá-los para fora. O mínimo que for necessário para fazer cessar a agressão à sua propriedade. Mas nada além disso. Lógico, se dois assaltantes pesadamente armados invadem a sua propriedade para te roubar, a coisa muda de figura. O mínimo de violência nesse caso pode ser realmente matar os invasores. Não há formas menos violentas de evitar a ameaça de uso de violência nesse caso. Fica fácil entender quando lembramos que o corpo do invasor é propriedade dele. Você sempre tem várias opções para fazer cessar a agressão. O PNA dita que você deve escolher a menos violenta. Se você usa uma mais violenta que essa, a diferença de agressão não está coberta pelo PNA. Você agora virou um agressor nessa proporção. Lembre-se também que retornar violência no PNA dentro do limite necessário para fazer cessar a agressão é para impedir a ameaça ou violência presente e real. A questão de reparação posterior por danos causados pela agressão e punição do criminoso segue uma lógica diversa. Hofbach elabora como corolário que a punição máxima a um criminoso não pode exceder a proporcionalidade do crime original. Mas é muito importante notar que a proporcionalidade aqui tem uma conotação diferente da proporcionalidade de uso de violência defensiva. A proporcionalidade aqui diz que o criminoso perde direitos na proporcionalidade da agressão a direito da outra pessoa. É fácil ver que a violência necessária para fazer cessar a agressão é distinta da violência necessária para restituir o prejuízo ou punir o agressor. Pode tanto ser maior quanto menor que essa. No intercriminis libertário, existem agressões pontuais que não requerem nenhuma violência para se fazer cessar. Alguém bateu no seu carro. Qual a violência mínima para fazer cessar a agressão? Zero, a agressão já acabou. Mas lógico que é necessária violência contra o agressor para a indenização compensatória e punitiva. Mas não há premência do tempo aqui, porque não há mais agressão. Existem outras agressões que são contínuas no tempo. Sequestro, invasão de propriedade, ameaça de uso de violência. São agressões que duram um tempo. Aqui é necessário emprego de violência para fazer cessar tal agressão antes de qualquer coisa. Como vimos, a proporcionalidade aqui é definida pela tenacidade do agressor e do meio da agressão. Deve-se usar o mínimo de violência necessário para fazer cessar a agressão. A violência para indenização é proporcional à agressão total sofrida, o que inclui necessariamente o fator tempo. Uma invasão de poucos minutos é claramente menos gravosa que uma invasão de vários dias. A autodefesa é você usar violência para fazer cessar a agressão. Essa é válida sempre, custo que é urgente e não se pode adiar o uso de violência. A autotutela é você usar violência para obter a indenização compensatória e punitiva por agressão sofrida no passado. Embora a autotutela seja uma possibilidade, é muito menos arriscado para a vítima perseguir o criminoso via uma justiça privada. Fazer justiça com as próprias mãos leva ao risco extremo. Você pode estar errado. Se você agredir um inocente que você achava que era o criminoso, agora você é o criminoso. Existem outros conceitos legais atuais que são aplicáveis também na ética libertária. Por exemplo, a intenção. Se alguém agride a sua propriedade sem querer, ainda é uma agressão. Por exemplo, alguém perde o controle do carro e derruba o seu muro. Você ainda tem o direito de exigir que a pessoa pare aquela agressão, usar o mínimo de violência para fazer cessar a agressão, para tirar o carro da pessoa de dentro da sua propriedade. Tem o direito de exigir indenização compensatória, que a pessoa pague os prejuízos causados. Mas não uma indenização punitiva. Não há culpa na ação. O agressor não fez de propósito. Ao contrário, se o seu vizinho propositalmente bate com o carro no seu muro visando gerar prejuízo, cabe, além do uso da violência para fazer cessar a agressão, exigir indenização compensatória e punitiva. Ele deve ser punido além do mero dano causado, pela intenção dele. Toda a teoria penal da ação cabe aqui. Causalismo, finalismo, etc. Crime doloso versus culposo, dolo eventual, culpa consciente. As teorias da ação penal não são lei estatal, são princípios jus naturais que evoluíram ao longo de séculos de resolução de conflitos. A prova disso é que todos os países existem tais considerações. No Brasil chamamos de homicídio doloso ou culposo. Nos Estados Unidos, de homicídio voluntário ou involuntário. O fato é, esses princípios são inerentes a um mínimo ético que se busque evitar violência descontrolada. Da mesma forma, o conceito de tentativa tem o efeito contrário. Dá direito à indenização punitiva, mas não compensatória. Por exemplo, o seu inimigo queria explodir a sua casa. Colocou uma bomba do lado da parede da sua casa. Mas a bomba falhou. Seu prejuízo financeiro foi zero. Mas houve tentativa. A indenização punitiva cabe perfeitamente nesse caso. Porque a tentativa é uma ameaça de fazer aquilo de novo no futuro. Se é uma ameaça de uso de violência, é uma agressão. Autoria imediata é outro conceito importante. Se alguém aponta uma arma pra sua cabeça e força você a atirar numa terceira pessoa, evidente que você não é o agressor nesse caso. Tanto você quanto o terceiro são vítimas. O autor real nem sempre é aquele que pratica a agressão em si, mas aquele que tem a intenção do ataque. Mas se alguém sugere pra você, ah, eu se fosse você ia lá e matava ele. Isso não é um comando, isso é uma sugestão. Se você for lá e matar o cara, vai arcar com 100% da culpa. Outra questão que surge muito frequentemente é, animais têm direito ao PNA? É um erro se perguntar se tal elemento tem direito ao PNA? O PNA é definido como um mínimo ético humano, apenas afirma o que todos os seres humanos consideram como isso. Não é algo que se possa escolher a quem se aplica. Todos os seres humanos concordam que é errado iniciar agressão contra cachorros? Claramente não. Há culturas em que comer cachorro é algo normal. Na nossa cultura é perfeitamente válido iniciar agressão contra uma vaca. Violência contra animais gera violência descontrolada? Também não. Então certamente não faz parte do mínimo ético. Se não faz parte da moral de todos os seres humanos, se não é regra necessária pra convivência pacífica, não faz parte do PNA. O mesmo caso se aplica no caso de extraterrestres, inteligência artificial, robôs. Todos os humanos concordam que é errado? Não. É necessário para evitar violência? Não. Então não faz parte do PNA. Agora, isso quer dizer que liberou geral? No dia que acabar o estado, posso sair na rua chutando cachorros? Lógico que não. O PNA é um mínimo ético que serve de princípio para a justiça. As sociedades humanas vão continuar a ter valores morais locais. Vão haver regras voluntárias aceitas pelas pessoas. E vão haver jurisprudências de tribunais privados com igual valor legal. Vai deixar de ser coercitivo e absoluto. Você não vai mais poder proibir o seu vizinho chinês de matar cachorros. Mas pode boicotá-lo. Pode abrir um processo contra ele em um tribunal privado, alegando costumes da região ou jurisprudência. Tudo isso é possível sim, sem o estado. Enfim, não se deve descartar todos os princípios legais apenas porque foram criados no arcabouço estatal. É importante usar os que logicamente decorrem da ética libertária. O PNA não é uma lei. É um mínimo ético. Não resolve sozinho todos os problemas. Mas é a base ética sobre a qual viveremos em alguns anos. E será capaz de proporcionar uma sociedade muito mais plena e segura. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras. Eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon e no Apoia-se. Principalmente a nossos apoiadores VIPs. Se quiser contribuir com o canal e ajudar na divulgação do anarco-capitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.